Na segunda-feira, dia 12 de novembro, a Assembleia Legislativa recebeu mensagem do governo que denomina Alberto Tavares Silva, o perímetro rodoviário entre Parnaíba e Ilha Grande. Os parlamentares apreciaram prestações de contas da Secretaria de Estado da Saúde e Defesa Civil referentes aos meses de julho, agosto e setembro deste ano. Na terça-feira, dia 13, o deputado Gustavo Neiva, do PSB, requisitou auditoria do TCE no Hospital Tibério Nunes de Floriano e a presença do secretário de Saúde Florentino Neto no parlamento para a apresentação de esclarecimentos relativos à administração da pasta. O governador Wellington Dias enviou ao Poder Legislativo pedido de autorização para se ausentar do país no período de 23 de novembro a 1º de dezembro, com o objetivo de participar de congresso em Londres, na Inglaterra, que vai tratar da gestão pública no Brasil. Doutor Hélio Oliveira, do Partido da República, requisitou à Eletrobras investimentos na iluminação pública da Praia de Atalaia, em Luiz Correia, e a Secretaria de Turismo pediu ações de limpeza nas praias do litoral piauiense. A Secretaria de Transportes enviou ofícios que comunicam a formalização de termos de cooperação técnica para investimentos em asfaltamento e pavimentação poliédrica em 13 cidades, entre elas Santa Rosa do Piauí, Pedro II e Muricidos Portelas. O deputado Nerinho, do PTB, relator do Orçamento do Estado para 2019, anunciou audiência pública no dia 21 de novembro com representantes dos três poderes para fixação de receitas e despesas estimadas para o próximo ano. Após votação nominal e secreta, foi aprovado o projeto de decreto legislativo do deputado Zé Santana, do MDB, que concede título de cidadão do Piauí ao senador maranhense Edson Lobão. Quarta, dia 14, o líder do governo na Assembleia, deputado Francisco Lima, do PT, destacou participação do governador Wellington Dias em audiência com o presidente da República eleito, Jair Bolsonaro. O Wellington foi como representante de todos os governadores da região Nordeste. Jessivaldo Isaías, do PRB, destacou a criação da primeira faculdade fundada por um partido político no Brasil. O deputado Gustavo Neiva, do PSB, requisitou a recuperação asfáltica da PI 247 e cobrou mais investimentos na saúde pública do Estado, especialmente no Hospital Regional Tibério Nunes de Floriano. Doutor Hélio Oliveira, do PR, reforçou a mensagem da campanha Novembro Azul, que conscientiza para a necessidade de prevenção ao câncer de próstata.